Eu sei que errei Ao te deixar querida Agora estou aqui Pra te dizer Quando eu fico longe de você Minha vida fica sem razão Eu juro que não quero te perder 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 O teu amor me fez sentir saudade Perdoa se eu fiz Você sofrer Eu prometo Não quero te perder 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 Não quero te perder